E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então reunir a Assembleia Nacional para proclamar Estado descansado Porque não tem nada de força É perda de força no terreno Ou você passa a perder força na área Porque a quantidade de maio Ele é de maio, vou lembrar Ele é de cabana 23 de maio Aviões que se abatiram na março Março E se viu com a Porto de cabida É um grande amigo, o comandante de marinha Ele falou que eu encontrei avião que ia na março Ele falou que estava no campo de futebol, na zona de liberdade Ele falou, oh, guerra acaba Se não é batido de avião Que l'avião provocada Ele provoca um ataque de dia Provocar de maneira paviombinho Para testar Para fazer-se teste E me se esterar Tipo tipo Eu comecei a bater no gás Nino sempre presente E sempre na linha de frente E difícil não falar Porque eu gosto de Nino Proclamação do Estado Eleito deputado Nino Entre 150 deputados 150 deputados 40 quadros de partidos 80 de população Nino foi eleito Presidente da Assembleia Nacional Popular Sendo o primeiro presidente De Assembleia Nacional Popular Que comecei a criar no banal Sendo o presidente da Assembleia Nacional Popular Ele proclama Assembleia na voz De Nino Proclama Estado de dinerização Que esse ano Não vai celebrar Se 48 anos Esse Na Boe 73 Dia 24 Assembleia Comecei dia 23 E acaba dia 24 Dia 24 Na 76 E faz sido 20 anos de PGCE O cerimôni é bonito O único presidente Que vive matido Ele tem chamado Júlio Jeneré Presidente do Tanzânio Na que cerimôni é bonito Nino dado Medalha A Milter Cabral Com mais alguns De seus objetos Portanto Essa é parte História Da afirmação Do Liga Parismático E ocupar Assembleia Nacional E acumular Ministro de Defesa Na altura Não vai tomar Comissário de Forças Armadas E bem O processo continua No dia 14 de novembro E teve um apoio popular Indiscutível Porque É um carnaçentimento nacional E já tem que Que ela gostaria de mim Não fala demais Se passa diante Vou dar pegas de graça Depois que foi presidente De 80 Até 94 Não vai em lei só E ganha eleições O primeiro chefe de Estado Que ganha Que os povos Ou de tudo E as Livremente Ele pensa Talvez E do Estado Resumo É nome de João Brunardo Vieira E nome Mano Facifal Tabaco Na toponimia Que de Estado É impossível Não tem De Estado E de Inerdição Porque tem É um nome Que dado A rua Grande dignidade Nome A Pilar De nossa história Manga de gente Pode contar Dessa história Que lembrado Dentro da luta Pouco da lembrança Mas se tem nome Por qualquer maneira De que é o homem A propria De nome Simples Muito obrigado Muito obrigado Doutor Por fim A abordagem Que faz a sobre História Da Guiné-Bissau Da luta Da armada Na Guiné-Bissau E que é o papel Fundamental Que João Brunardo Vieira Teve Naquele processo Continuando Neste Em negócio General Sennifatik E ministro De Estado Que também Além de ser Amigo pessoal E camarada De Forças Armadas De Jordão Obrigado Obrigado Doutor Em primeiro lugar O povo da armada Para não agradecer Vice-primeiro-ministro Veneno Para esse amor Todos membros Do governo E também Com muita Honra Para não saudar Esposa De viúva De excelência Comandante Lendário João Brunardo Vieira Cabi Na Pantamna Que a hosta Para decisão Do comandante Supremo E do governo Não vai passar Que o mesmo Avenida João Brunardo Vieira Nino É extremamente importante Para não falar Com uma Ora Com a Nona Patea De Forças Armadas De Guiné Nona Patea De História De Guiné Que está confundido Com um homem Que está confundido Com um homem Que está confundido Com um homem Nino A ver que E houve resistência De povo de Guiné A volta De um movimento De libertação Nacional É decidido Comendo a liberta Guiné Dia 16 de novembro Estava um jovem O queria Primeira unidade Militar Que está tomada Uma subsecção De fronteira Que chama Caorandim Não precisou Paginti Sublinhar De aspectos Que é extremamente Importante E houve resistência De povo de Guiné Na base étnica Cadaquem Nascilado Cadaquem Assim maneira Resistiu A colonização Portuguesa Mas pela primeira vez Do 6 de novembro De 1964 Na Caorandim Estava tudo Em finias De Guiné Porque compreendido Que passou Junto Novo de Ganha História Me estimada Naquela altura Daquim jovem Que saí de Pequim Depois de mobilização Na sul Vem criar Primeira unidade Está falado Uma subsecção De Subsecção De Vitorino Costa Que também Tinha sido Assassinado Com fringueses Na Tite E que a história É parte De 1950 Não é ter na oportunidade De fazer nada Portanto Nós evoluí Nós evoluí João Bernardo Guerra Na todo momento De luta Esteve presente O senhor Doutor Novo Belém Doutor Delfim da Silva Conta A Conselho De Guerra Era o que está Por renavar Tudo Atos E ações Operacionais De Comando Militar De PNC Naquela altura E nesse Não preciso Falar com uma É preciso Não revido Com homenagem O ajuste Da avenida Da maior avenida Que nós temos Na capital E tem esse nome João Bernardo Guerra Cabe Na fantasma Sem nome De guerra Portanto 16 de novembro Não há Comemorado Aquilo lá Não há De uma Coincidência Feliz Eu não agradeço Mais uma vez O mandamento Supremo De Forças Armadas E se não Não há Previdir Não há De uma Intervenção Muito obrigado Muito obrigado Ministro Ministro De Defesa Nacional De Antigos Combatentes Continuando ainda No sentido De testemunhos Que interiormente Foi O General João Não há Não há De um negócio Que esteve Sempre ao lado Dele Se escuta Isabel Romano Vieira Não só Na parte Política Mas na parte Social Também Que acompanhar Na todo O seu Procurso E tem A tal Não há I I I I Obrigado. Simplesmente, um dia de estapão, um dia de estapão, um dia de estapão, e um dia de estapão, um dia de estapão, e um dia de estapão, Quando o Procidente se tornou informando que o Procidente não se tornou nem no cu do nelo, que todos dentro de Guiné-Bissau-Nosikuma, que era o lugar de nido, mapas, circunstâncias que estavam lá, e o Procidente hoje acumou, que disse, trala, e que tem uma objeção para fazer, se não põe a seita, não disse, trala, de lá. Mas o Procidente nunca disse para Nino, que estava num lugar onde, olha o Procidente vai para um olhar, um poder olhar ali, mas o patrimônio do Estado, disse, onde é que esse lugar, porque a nossa vida não se tornou, daqui é lugar que nino, porque nino conquistar que conquistar, e cá conquistar ali, na cidade de Guiné-Bissau, onde é que eu não conheço, né? Por isso mesmo. Minha palavra, não está na paquete, eu simplesmente, mistério para dizer, que a ciência do Procidente da República fez o gesto, fez o colagem, que fazia, desde o segundo gesto que fazia, em relação a Nino. Por isso mesmo, não agradecer na minha nome, na nome de minha filhos, na nome de tudo, famílias. O que é que fazia? Porque, e lá já estamos mostrando o valor de Nino, estamos mostrando o quinquenino, as países do Exército na Universidade da República, e um . por isso mesmo,我想ar emermos, mais uma vez, a ciência da Universidade da República, em uma vez, na ciência da República, a minha esc Ivane, apenas não quero mais longo, falar-lhe as palavras de original do VG, mas, sem de agradecimento, para tudo que eu vou fazer para a asteroids, para a Masiana. Nino, dia de dignificado, dia de cura no lugar e me abastecido. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Isabel Romano Vieira, ex-primeira-dama, esposa de João Bernardo Vieira Nino. Gosto de um momento mais alto da cerimónica, na inauguração da Avenida João Bernardo Vieira Nino, ano vindo na intervenção do General do Exército, Comandante Supremo das Forças Armadas, Sra. Exª Presidente da República, General Marociso Alcoembalo. V.C. Primeiro-Ministro, Membro de Governo, V.C. Comandante Presidente Nino Vieira, irmãs e familiares. Pensa como quem disse que interviu antes de mim? Quem estava conversando? Não vai poder com essa papel de Nino hoje, para não acabar na hoje. Caralho, mesmo que há dois milhões de habitantes, na papel de Nino, nós todos não querem acabar, a partir de mim assim. É no gesto e que a favor, mas sim e reconheci o valor de que lhe andaram o comandante. Aonde, então, uma coisa que toca muito interessante, um ex-embaixador, num país que também se chama, ele fala com uma, ele assiste, e fala, presidente, mas se a gente fala mal, o que é que está chateando? Não, outros que a consenhar, fala não, mas a gente não fala com uma, Nino Kaluta, na Guiné, e sai na boca, alguns Guinéens como, Nino Kaluta, e fala, se pode ir a Yanéz, e acaba na panharia, mas a gente, como a gente, tudo com o sininho? Trumitrito. Vai, o comparação, o que faz? Uma, a gente não fala com uma, Nino, e que aqui, não me danqueta, nada. Mas, para não, o que é com uma. Não só será, não tem que ter tudo, mas a gente, só uma Nino, é que está dormindo na cama, na rua, não, se pode ir a Marani Chagabarra, Patrício Lumumba, outros e outros, Nino, e que comandante, combate na liberdade, Guinéens de Capoeira, não só, em outro país, e que comandante, não pensa com uma. Esse era, venha, 14 de novembro, mas se eu puder, 14 de novembro, e que? E acabado com o genocídio, não é que o filho de Guiné, não matou filho de Guiné, a nossa era muito pequenina, e que tem família ali, que acabou a vítima, de 74 a 80. Quem tem matado? Vai matado, Fabián, de uma maneira injusta, e 14 de novembro, vai acabar, o que? Esse. Só esse ato, já. E tem uma coisa, que me aguentam falar, como o único golpe que está, é com esse 14 de novembro, não fala, liga só, que é a liberdade, que ora com, com a pega com o povo, com a pôr, na caminhão, chega a pala comum, para não matar a gente, para não vai a lutar, na família e liberta a gente, domina a fazer peão, e grabe. E nem não fazia, um vento registrador, que é 14 de novembro. Pensa como, é a venida, que não é a consalivar, e tem, a do crime. Importante, no papel de Nino, importante, no papel de Cabral, no papel de outros filhos de Guiné, e tudo de outros filhos de Guiné. E não geração, tem que ser geração de concreto, geração de concórdia, geração de paz. Não tem que renunciar a ódio, pode pagar. Não tem que renunciar a ódio, não tem que renunciar a ódio. A gente vai falar, não pode ter a incompreensão, mas não pode ter a ódio. Cultura de ódio, que a gente é a ser, e está com o nosso espaço, e que não é o nosso problema. E para mim, é isso que não tem como a, a 11, 14 de novembro, nenhum bom filho de Guiné, que não é capoeira, que não é na 14 de novembro. O que é por isso que se é na 14 de novembro? Porque, ele estava com uma dança, entre filhos de Guiné. E eram momentos mais violentos, que passam na Guiné, depois de independência. Momentos muito violentos. Pode imaginar, lá chegou a prender ali o Cagosarelo, o quanto a mentira roubar ele, ele vai e ele desaparece. A 14 de novembro, o que vai aqui? É isso que fala, caros jornalistas, que fala, é ex-primeira-dama, a danveira, e não pode chorar nino, e está sendo injusto. Ora, que não vai ver nino, é na chorar, e está sendo injusto. A 11, e 14 de novembro, teoricamente, o que vai acabar? É para a majoridade, ainda bem, onde é escutado, falar presidente, homem grande e contente, partir na Alemanha, e não é africano, a mim, alguém que está fia na Irã, alguém na Muro, só na Deus que está fia, falar da voz, falar do presidente, é isso que eu me, chumba a ossos, e se inscreveu com a, e é Deus próprio e contente, para a comunidade, para não ser um militante de paz, para não ser um patriota, porque tem diferença, entre patriota e nacionalista, patriota é quem gosta desse país, não dá para a gente sempre, um digno filho, que está para acabar nesse país, nunca, e agora que não dá para a gente, como a, agora que não fazemos uma campanha, como a gente não é droga, não é assim que, e que não é visão, para a mancha, e que uma, se socorre a mano, nem que ninguém, para a mancha, no meu país, agora, eu vou falar, se eu não é que não é visão, que é que, a mim, com o seu, o que é um jovem, na Mura, militar, mas, sabe como a Sanyi, e teve privilégio de mati, que ele é com o nenu graduado, geral, exército, mas, como a não pé, se eu não tenho oportunidade, que hoje é vai a fazer camarada, mas é na casa, Merto Gomes, Mamadu Alfa, Mapinto, E... ... Então, eu vou fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso, porque não é uma mudança. Você tem que fazer isso, mas não é nada. Não, não, eu creio mais não, não. Agora eu vou fazer isso. Muito jovem também não beijando. E depois do dia, eu tenho que ir para as pessoas que não estão mais grandes. Não é? Não é possível, eu tenho que ir para as pessoas, mas, não é possível, eu não me vou pensar. Isso que eu não me disse. Não falavam os jornalistas, eu tenho que ser um mensageiro de paz, isso significa o quê? Ninguém é o Presidente da República. Não é tão fácil, não por Rússia, não tem uma ideia de concorrência, ou censurado. Porque diga-me se você é direito, fica no escudo. Mas você já sabe, não passa sete no Júlio ali. Não estou já bem lindos que não falam, Ninguém ali, este momento não vai fugir em outro, não vai seguir aqui. Ninguém ali. Então, me se falam a nós como os habitantes de paz, que concorrem nacional. A nós, para todos os filhos que não fazem festa. Sempre que eu não vou pedir aqui não vão fazer festa. Eu não vou pedir aqui, porque cada quinta sente digno. Digo, ensino para esse país. Agora vamos, nós vamos, nós vamos festejar. Nós fazemos a independência, a criação de forças armadas. Porque nunca podia dissociar forças armadas com a independência. A criação de forças armadas com a independência. A criação de forças armadas com a independência. A criação de forças armadas. A criação de forças armadas com a independência. 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 Obrigado. 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 Obrigado.